Está marcada para o dia 1º de outubro as eleições que vão decidir quem estará à frente do Conselho Tutelar de Governador Valadares. Podem participar da eleição candidatos sem antecedentes criminais com experiência comprovada de no mínimo 3 anos na área da infância e adolescência e morar há pelo menos 2 anos na cidade onde pretende atuar. O prazo para inscrição no processo seletivo para a eleição de Conselheiros Tutelares encerra no dia 2 de maio. Quem tiver essa característica de querer cuidar dos direitos da criança e do adolescente, tem uma experiência em alguma instituição comprovadamente lidando com crianças e adolescentes, essa pessoa pode se candidatar até dia 2 de maio para fazer parte da eleição, para ser um candidato da eleição de Conselheiro Tutelar e conseguir atuar aqui no município, ser votado lá no dia 1º de outubro. Então até 2 de maio as pessoas podem se cadastrar para serem candidatos. O processo de escolha unificada de Conselheiros Tutelares em 2023 será realizado no dia 1º de outubro. Em Governador Valadares serão escolhidos 10 membros titulares e 10 suplentes. Isso, no dia 1º de outubro é importante que a população valadaresa se mobilize para estar lá. Quem for maior de 16 anos e tiver com a sua regular, com seu título de eleitor regular, que compareça, vamos mobilizar para a gente escolher as melhores pessoas, que tomem conhecimento de quem são os candidatos disponíveis para votação, para a gente escolher as melhores pessoas para cuidarem diretamente ali das nossas crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Por lei, cada município brasileiro deve ter pelo menos um Conselho Tutelar. A gestão de 4 anos, 2024 e 2027, espera integrar atores que prestigiam o bem-estar e cumpra o Estatuto da Criança e do Adolescente. Todo mundo é envolvido, tanto a Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público, Judiciário, a Prefeitura com a saúde e a assistência social. Se chega na extremidade de ser um acolhido, envolve mais pessoas ainda, envolve a educação, envolve a Secretaria de Cultura, para garantir cultura e esporte para essa criança ou esse adolescente. Hoje a gente tem dois Conselhos Tutelares, região 1 e região 2. Cada Conselho compõe-se com cinco conselheiros e atende toda a cidade de Valadares e os nossos distritos. Então, assim, é muito serviço. O Conselheiro é escolhido pela população para exercer a função pública, cuja principal missão é zelar pelos direitos e amparo a esta faixa etária. A atribuição do Conselho Tutelar é, o conselheiro, ele está ali para respeitar e garantir os direitos da criança e do adolescente. Então, assim, dentre as atribuições dele é sempre escutar, dar os encaminhamentos necessários para esse adolescente que tenha tido algum direito violado. Então, ele precisa escutar, apurar, dar os encaminhamentos, seja ele para dentro do município, como saúde, como assistência social, ou encaminhar e trabalhar junto com o Ministério Público e Judiciário.